Então me vi num quarto escuro Infinito do céu, venha me tocar E das nuvens, viverei pra sonhar Sai, 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 sai mais Sai, 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 sai mais E quando eu sonho lá no alto, bem menor Eu fico as que não sabem voar De lá eu vejo o quanto eu posso ser E tudo que eu ainda posso sonhar E se um sonho aflito me assustar É o infinito que vai me despertar Sonhei, 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 sonhei mais Sonhei, sonhei, sonhei mais Sonhei, sonhei, sonhei mais Verei lá do alto A primavera chegar Verei lá do alto A primavera chegar Vou soar mais e mais Verei lá do alto Verei lá do alto Verei lá do alto Verei lá do alto